Agora sim já estamos prontos para mostrar a posição do governo no debate de hoje que vincou o aumento progressivo de meios de contratação de mais recursos humanos para combater amorosidade e investimentos assinaláveis para melhorar o desempenho da justiça em Cabo Verde. A ministra Joana Rosa realçou a corresponsabilização como pedra de toque para o sucesso das políticas de justiça e abordou êxitos como a redução da taxa de reinserção criminal e aposta em centros de arbitragem e mediação para a resolução dos conflitos. A titular da pasta da justiça deu conta no seu discurso da determinação do executivo em criar condições para aumentar a eficiência da administração da justiça, a produtividade dos tribunais e aproximar a justiça dos cidadãos, tendo como visão a aposta essencial para transformação e modernização do setor tanto a nível digital quanto legislativo, institucional e das infraestruturas. Os dados dos relatórios dos Conselhos Superiores sobre o desempenho do setor no último ano judicial mereceram uma abordagem da governante. No caso do Ministério Público, os dados indicam um ligeiro aumento das pendências e uma correspondente diminuição da produtividade comparativamente ao ano anterior. Referem, igualmente, um aumento do número de processos entrados. De todo modo, há uma queda no número de processos resolvidos, de 28.550 para 24.776, transitando 65.255 processos para o ano, próximo ano judicial. Em relação aos dados do relatório do Conselho Superior da Administratura Judicial, verifica-se um total de 14.260 processos resolvidos, sendo 13.308 relativos aos tribunais de primeira instância, num total de 24.995 processos transitados, tramitados, sendo que mais de metade se encontra nas comarcas da Praia e de São Vicente. No tocando a produtividade, notamos valores bastante dísperos entre magistrados e entre tribunais, tendo alguns magistrados, juízos e tribunais conseguido valores bastante positivos, de 50, 60 ou mais por cento de taxa de resolução, enquanto outros pouco ultrapassaram os 20 ou 30 por cento. Joana Rosa reiterou a disponibilidade e vontade política do Executivo em tudo fazer para melhorar o sistema de justiça no país, em diálogo permanente e concertação com os demais atores do sistema, numa corresponsabilização salutar. Estamos certos que muitas das medidas já implementadas e outras em curso, nomeadamente a implementação do sistema de informação de justiça, os mecanismos alternativos de resolução de litígios, a aprovação do pacote legislativo no Parlamento, a melhoria das condições de infraestruturas, medidas no domínio da justiça preventiva, a juntar ao recrutamento de mais oficiais de justiça, mais procuradores e mais juízes, este ano e, portanto, no ano passado, este ano, que se encontram em fase de estágio, sete juízes em fase de estágio, 14 procuradores em fase de estágio, portanto, prestes a iniciar funções, irão contribuir para melhorar significativamente os números que temos hoje. Quanto ao sempre importante item, dizendo respeito aos meios de recursos financeiros disponibilizados pelo governo, a ministra da Justiça deu conta de aumentos consideráveis ao longo dos últimos oito anos dos governos do MPDI. A magistratura judicial, que em 2015 tinha um orçamento de 366 milhões, passou em 2024, triplicou para 835 milhões. O Ministério Público, que em 2015 tinha um orçamento de 217 milhões, passou em 2024 para 418 milhões. A ministra Joana Rosa realizou a corresponsabilização como pedra de toque para o sucesso das políticas de justiça e abordou êxitos como a redução da taxa de reincidência criminal e, como a Justiça não se resume aos tribunais, a governante deu conta igualmente de apostas a mecanismos de resolução de conflitos fora dos tribunais. Cumpro-me anunciar a instalação do Centro Nacional de Mediação e Arbitragem, que será realidade ainda este ano. Temos já as instalações e os equipamentos prontos e já conseguimos formar árbitros e mediadores na praia e em São Vicente, estando para breve o arranque de formação na Ilha do Sal. Além do Centro Nacional, foi inaugurado o Centro de Mediação e Arbitragem, uma parceria entre o Ministério da Justiça e a Universidade de Piaget e o Instituto Politécnico de Democracia e Desenvolvimento. Também estamos a trabalhar para dinamizar o Centro de Arbitragem Tributária, instalado há alguns anos, sendo que há outras entidades privadas interessadas em conseguir a certificação e iniciar atividades de mediação e arbitragem, designadamente arbitragem internacional voltada para investimentos. Várias reformas em curso no setor foram referidas pela Ministra da Justiça, entre outras medidas em curso, que no debate na plenária certamente suscitam vários pronunciamentos dos outros sujeitos parlamentares.